Maria Ninguém Só que tem ainda melhor do que muita Maria que há por aí Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias Pro nome que tem, Maria Ninguém É um dom que muito homem não tem Há já visto quando a gente que chama Maria e Maria não vem Maria Ninguém É Maria e Maria, meu bem Se eu não sou João de nada Maria que é minha É Maria Ninguém Música Música Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias Pro nome que tem, Maria Ninguém É um dom que muito homem não tem Há já visto quando a gente que chama Maria e Maria não vem Maria Ninguém É Maria e Maria, meu bem Se eu não sou João de nada Maria que é minha É Maria Ninguém Maria Ninguém Maria Ninguém Música 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 Música